A Terceira A história do passado É a ilha do encanto Onde o bailo abre fechado Padre, Filho e Espírito Santo Qual a ilha que veste a ternura? Com certeza a Terceira Qual a ilha que canta a beleza? Com certeza a Terceira É por isso que a anel do sura Com a alcatra bem quente na mesa É por isso que canta de novo Que a ilha Terceira É a obra do mundo Ando um povo em folia Na torada por um caminho Capiando alegria Namorando de mansinho Sua ilha enfeitada Com hortensis de paixão A Terceira A Terceira Namorada Não me sai do coração Qual a ilha que veste a ternura? Com certeza a Terceira Qual a ilha que canta a beleza? Com certeza a Terceira É por isso que anel do sura Com a alcatra bem quente na mesa É por isso que canta de novo Que a ilha Terceira É a obra do mundo Sempre nova e tão antiga A Terceira É um jardim Com os versos na cantiga A rimar dentro de mim Quem por sorte a descobre Vê que a terra mundial Sempre heroica Sempre nobre Foi sozinha em Portugal Qual a ilha que veste a ternura? Com certeza a Terceira Qual a ilha que canta a beleza? Com certeza a Terceira É por isso que anel do sura Com a alcatra bem quente na mesa É por isso que canta de novo Que a ilha Terceira É a obra do mundo É por isso que anel do sura Com a alcatra bem quente na mesa E é por isso que canta de novo Que a ilha Terceira É a obra do mundo Que a ilha Terceira É por isso que canta de novo É por isso que anel